SUS recebe mais de 335 milhões de reais dos planos de saúde e veja também, setor de serviços cresce mais de 5% em outubro e ainda nesta edição do NBR Notícias. A produção de peixes e camarões no Brasil movimentou mais de 3 bilhões de reais no ano passado. O Brasil tem mais uma safra recorde de grãos em 2013. Destaque foi para a produção de soja e de milho. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Safra recorde em 2013. Foram mais de 188 milhões de toneladas colhidas, um aumento de 16% em relação a 2012. Os dados são de uma pesquisa divulgada nesta terça-feira pelo IBGE. A pesquisa do IBGE levantou dados de 64 culturas produzidas no país. As safras de soja e milho foram as maiores desde que a série histórica começou a ser feita em 1970. 82 milhões de toneladas de soja foram colhidas no ano passado. Já a safra de milho foi responsável por mais de 80 milhões de toneladas. Soja, cana-de-açúcar e milho responderam por quase 60% do valor total da produção agrícola brasileira no ano passado. Esse valor foi de mais de 230 bilhões de reais em 2013, um aumento de 14% em relação a 2012. Segundo o IBGE, o aumento da safra colhida e do rendimento da lavoura ocorreu por dois motivos. Pelos bons preços praticados no mercado e pelas condições climáticas mais favoráveis, como, por exemplo, o verão chuvoso no centro-oeste. O município com maior produção agrícola no país foi Sorriso, no Mato Grosso, com destaque para a soja. Logo depois vem Cristalina, em Goiás, com o tomate. E na terceira posição do ranking, aparece São Desidério, na Bahia, com algodão em caroço. O estado de São Paulo liderou a produção nacional em vendas, com as maiores colheitas de cana-de-açúcar e laranja. O Paraná ocupa o segundo lugar graças ao aumento da safra da batata inglesa e da cebola. O Mato Grosso ficou na terceira posição, com destaque para a soja e o milho. A tilápia foi o peixe mais produzido no país em 2013. O dado faz parte de uma pesquisa inédita divulgada hoje. Além dos peixes, o estudo traz ainda informações sobre a criação em cativeiro de outros animais. Juntos, os estados do Ceará e Rio Grande do Norte concentraram quase 80% da produção de camarões em cativeiro no Brasil em 2013. E quase 400 mil toneladas de peixes foram produzidas no país no ano passado. A maioria na região centro-oeste, responsável por mais de 26% da piscicultura no país. Segundo o levantamento inédito, em parceria com o Ministério da Pesca e Aquicultura, em 2013 o valor total produzido foi de mais de 3 bilhões de reais. Os peixes representam 66% e a tilápia é o mais comum. A tilápia é um peixe muito rústico, resistente a doenças, mas a principal característica é que ela tem uma capacidade de crescimento muito grande. Ela transforma a proteína do alimento em carne muito rapidamente. Ela tem um ciclo muito rápido também. Com recursos de um convênio com o Ministério da Pesca, esse espaço no Distrito Federal pretende aumentar em 5 vezes a capacidade de criação de alevinos, que são as formas jovens de peixes e se tornar um centro de referência no setor. Para o veterinário, a criação de peixes crescente na região é uma boa alternativa para os pequenos produtores. A piscicultura tem demonstrado que, comparado com outras atividades agropecuárias, ela tem uma rentabilidade excelente para pequenos produtores. Além disso, ainda melhora a qualidade de vida da família, porque você está produzindo aí uma proteína de ótima qualidade, com baixo percentual de gordura. Então, nutricionalmente também é uma alternativa excelente. A pesquisa de produção da Pecuária Municipal do IBGE também mostra aumentos na produção de ovos de codorna, leite bovino, ovos de galinha, mel de abelha e lã. O valor total dessa produção superou 41 bilhões de reais. A pesquisa completa está na página do IBGE na internet. Mais de 1.300 famílias dos estados do Acre, Amapá e Goiás vão ser assentadas. De acordo com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, só no Amapá a iniciativa vai atender 570 famílias de dois assentamentos, um total de 22 mil hectares. 40% da população extrativista no país tem entre 15 e 29 anos. Jovens que tiram do meio ambiente o sustento. Para conhecer as reivindicações desses trabalhadores, está sendo realizada aqui em Brasília a primeira oficina nacional da juventude extrativista. Jovens extrativistas com idade entre 15 e 29 anos estão em Brasília para discutir temas relacionados às atividades de quem usa o meio ambiente para tirar o próprio sustento. A ideia da primeira oficina nacional da juventude extrativista é fazer com que os mais experientes ensinem as técnicas para os mais jovens. É também uma oportunidade de apresentar os principais anseios de suas comunidades, além de valorizar os conhecimentos dos povos e comunidades tradicionais. Nós sonhamos como jovem a pauta que venha realmente, eu diria, revolucionar os anseios, os desejos, o modo de vida, a cultura, a religiosidade e que seja ampliada como um todo. Da saúde, a educação, a inclusão digital, o modo de vida tradicional dentro das nossas unidades. O encontro é também uma oportunidade de fazer com que esses jovens extrativistas se articulem para que suas reivindicações sejam atendidas. Cerca de 40% da população extrativista tem entre 15 e 29 anos. E esses jovens acho que representam um pouco a esperança da floresta em pé, da conservação do bioma amazônico, embora os extrativistas estejam em diversos estados brasileiros. Mas acho que a grande expectativa é que eles se conheçam, vejam o que tem em comum entre os problemas que eles vivem hoje nas comunidades deles e trazem entre eles uma estratégia de articulação. Setor de serviços cresce em outubro. De acordo com a pesquisa mensal de serviços do IBGE, o setor registrou crescimento de 5,2% na comparação com o mesmo mês de 2013. Os setores que tiveram mais destaque foram os serviços profissionais administrativos, os serviços prestados à família e os serviços de informação e também de comunicação. No acumulado do ano, o setor de serviços registra crescimento de 6,5%. A pesquisa completa pode ser acessada pelo site do IBGE. Oficiais generais das Forças Armadas promovidos em 2014 foram apresentados hoje à presidenta Dilma Rousseff. Eles atingiram as patentes mais elevadas na hierarquia militar, comandando organizações estratégicas da Marinha, Exército e da Aeronáutica. Ao todo, 117 novos oficiais generais foram apresentados à presidenta Dilma Rousseff, 66 do Exército, 21 da Marinha e 30 da Aeronáutica. A presidenta saudou os militares e lembrou da responsabilidade na defesa da soberania do país, dos poderes constitucionais e da democracia. Dilma também falou dos avanços obtidos na área militar durante seu primeiro mandato. Com a política e a estratégia nacionais de defesa, o Brasil tem um rumo certo para a proteção de sua soberania, tema que interessa a todos os setores da sociedade e orienta a ênfase que temos dado à política de defesa. São estas as razões que me permitem afirmar que, ao concluir meu primeiro mandato, estamos mais seguros no mar, em terra e no ar. No Brasil, de acordo com a Constituição Federal, o presidente da República é o posto mais alto na hierarquia das Forças Armadas. É função do presidente promover os oficiais generais e nomeá-los para os cargos que lhe são privativos. A maneira como é feita a promoção é estabelecida em uma lei de 1972 e a progressão na carreira segue critérios de capacitação profissional e de limites de idade. Depois da apresentação dos oficiais generais no Palácio do Planalto, a presidenta participou do almoço de confraternização dos militares no Clube da Aeronáutica. Dois anos e sete meses após a instalação e tendo entregue o relatório final, a Comissão Nacional da Verdade foi extinta. A partir de amanhã, entra em ação na Casa Civil um grupo encarregado de organizar a transferência para o Arquivo Nacional do Acervo da Conclusão dos Trabalhos. Os pontos centrais para o novo acordo climático global foram definidos durante a 20ª Conferência das Partes COP20 das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima. O encontro foi realizado em Lima, no Peru. O repórter Ricardo Carandina tem mais informações. Boa noite, Ricardo. Olá, Aline. Muito boa noite a você e a todos. Durante mais de duas semanas, a conferência discutiu medidas para conter o aumento da temperatura média do planeta e os mais de 190 países que participaram chegaram a um acordo sobre um rascunho que vai ser levado para aprovação no ano que vem em Paris com medidas que devem ser implementadas a partir de 2020. Quem conversa com a gente agora aqui no NBR Notícias ao vivo é Carlos Klinck, do Ministério do Meio Ambiente. Bem, secretário, qual é a posição do Brasil com relação às responsabilidades nessas ações para conter o aumento da temperatura do planeta? Boa noite. Boa noite. Um prazer estar aqui com vocês. O Brasil sempre defendeu a posição de que nós temos, sim, todos os países têm que ter compromissos com relação à mudança do clima. Já acontece muito aqui no próprio país. A nossa posição para Lima, particularmente, era muito clara. Ou seja, todos os países fazem parte do novo acordo. O Brasil sempre defendeu esse ponto, contanto que ainda se mantivesse um nível de diferenciação entre os países. Isso também foi mantido no novo acordo, que foi aprovado agora em Lima, esse rascunho do novo acordo. E também o Brasil defendeu sempre muito o ponto de que não é apenas uma questão de redução de emissões, mas vários outros elementos, como adaptação, financiamento, mudança do clima, também tem que ter igual a guarida no novo acordo, no novo rascunho do documento, que também foi contemplado em Lima. Países desenvolvidos, como os Estados Unidos, também se comprometeram com esse documento? Todas as partes, como nós chamamos, todos os países, mais de 190 países, todas as partes concordaram que esse é o, vamos dizer assim, os termos do novo acordo, que, como você muito bem colocou, será assinado finalmente em Paris no ano que vem, inclusive nos Estados Unidos. O Brasil já adota medidas para conter o aumento da temperatura do planeta? O Brasil é um dos países que tem dado respostas e trabalhos concretos, assim, espetaculares. Nós já temos na política de clima no Brasil, uma política nacional já existe desde o ano 2010, nós já temos nove planos para combate à mudança do clima, desde a redução do desmatamento, nós reduzimos o desmatamento nos últimos anos em mais de 80%, e isso equivale a uma redução de emissões espetaculares. As reduções de emissão do Brasil, nos últimos levantamentos feitos pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, foi que o Brasil, tomando por base o ano 2012, nós reduzimos mais de 40% das emissões. O Brasil já deu um avanço tremendo. Muito obrigado a Carlos Klinck, secretário de Mudanças Climáticas do Ministério do Meio Ambiente, e outras informações sobre ações do Brasil para conter o aumento da temperatura média do planeta, estão no site do Ministério do Meio Ambiente, www.mma.gov.br. Aline. Carandina, muito obrigada pelas informações e também pela entrevista ao vivo. Um levantamento inédito aponta os serviços do Sistema Único de Saúde mais procurados por quem tem plano de saúde e quanto foi pago pelas operadoras ao SUS por esses serviços. Os partos lideram os procedimentos mais procurados na rede pública. De acordo com a lei, as operadoras de plano de saúde devem restituir ao Sistema Único de Saúde as despesas de um eventual atendimento de pacientes que tenham cobertura privada. A fiscalização é feita pela ANS, Agência Nacional de Saúde, suplementar. Caso a operadora seja notificada e não realize o ressarcimento, ela tem o nome inscrito na dívida ativa da União. Nesta terça-feira, a ANS e o Ministério da Saúde divulgaram um mapeamento inédito sobre as operações de ressarcimento ao SUS. Dessa forma, segundo a agência, é possível saber em quais casos pessoas com plano de saúde mais precisam utilizar o SUS e também induzir as operadoras a melhorarem os serviços prestados. Os dados são dos anos de 2008 a 2012. Entre os procedimentos mais procurados, partos, normal e cesárea ocupam o primeiro lugar, seguido de tratamento para pneumonia ou gripe e diagnóstico e atendimento de urgência em clínica médica. As mulheres são maioria entre os usuários de planos de saúde que procuraram o SUS, 58,1%. Em relação à faixa etária, pessoas entre 25 e 34 anos compreendem a maior parte dos beneficiários atendidos. Em quatro anos, houve cerca de 1 milhão e 220 mil notificações de autorização de internação hospitalar. Os atendimentos de urgência e emergência predominaram, representando 68,46% do total. A região sudeste apresenta o maior volume de atendimentos, seguida da região nordeste, sul, centro-oeste e norte. Neste ano, até o mês de novembro, foram arrecadados mais de R$ 335 milhões em ressarcimento ao SUS, volume mais de 80% maior do que foi arrecadado ao longo do ano anterior. A partir de janeiro, todos os pedidos de impugnação e recurso encaminhados pelas operadoras ANS nos processos de ressarcimento ao SUS vão ocorrer exclusivamente por meio eletrônico. E as operadoras vão ser obrigadas a disponibilizar aos consumidores um conjunto padronizado de informações sobre o plano. O Ministério da Saúde e a ANS também lançaram medidas para fortalecer a integração da saúde pública e suplementar. Uma das novidades é a utilização de um aplicativo para agilizar o processo de emissão de números do Cartão Nacional de Saúde para quem tem plano de saúde. Foi divulgada hoje uma pesquisa sobre o desempenho do turismo nacional em 2014. Também foi apresentada uma lista inédita das boas práticas do setor. Quem tem os detalhes é o repórter Paulo La Sálvia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aline. O desempenho do setor é medido por um índice que existe no Brasil desde 2008 e neste ano atingiu o maior nível da série histórica que foi uma média de 59,5 pontos. Sobre o índice e as boas práticas no setor, eu converso com o secretário nacional de políticas de turismo, Vinícius Lumertz. Boa noite, secretário. Esse índice leva em consideração 13 fatores e ele faz uma análise de 65 destinos turísticos nacionais. Em São Paulo, por exemplo, a média foi 82,5 pontos. Isso mostra que o turismo brasileiro vem se desenvolvendo desde 2008, quando o índice começou a ser aplicado? Todos os anos houve crescimento entre o conjunto dos municípios, nas capitais e nos municípios não capitais. É evidente que os maiores municípios têm mais infraestrutura de resposta ao conjunto de fatores, dos 13 fatores que estão analisados, que são os mesmos da competitividade do Fórum Econômico Mundial, são fatores internacionais. Então, subindo sim, São Paulo passou a marca dos 80, Porto Alegre chegou aos 80, a maior parte desses municípios são grandes municípios, São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba, Foz do Iguaçu aparece surpreendentemente, Recife, Brasília, Salvador e Florianópolis também são os que aparecem mais nesse conjunto de infraestruturas físicas, humanas, da competitividade. As boas práticas também estão ligadas ao índice? As boas práticas são exemplares, então nós temos municípios menores, Maragogi, temos Fernando de Noronha, com práticas que levam a isso. Então, nós também apresentamos as boas práticas para que os municípios aprendam uns com os outros. Porém, o desafio da competitividade é o nosso maior desafio, porque nós precisamos que os brasileiros viajem mais pelo Brasil, mais estrangeiros venham ao Brasil. Nós temos que ampliar a competitividade, significa dizer no final, e bom, barato, com qualidade, na proporção e na sensação do cliente. Isso é uma construção. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Aline. Obrigada, Paulo La Salva, pela entrevista e pelas informações ao vivo. Foi prorrogado até 12 de janeiro o prazo para preencher o questionário da Pesquisa Anual de Museus de 2014. O objetivo é traçar um perfil do setor com dados, por exemplo, sobre acessibilidade, acervo, gestão de pessoas e também orçamento. Desde que foi criado há oito anos, o Cadastro Nacional de Museus já mapeou mais de 3.400 instituições em todo o país. As informações sobre o preenchimento do questionário estão na internet, no site que aparece aí na sua tela. E para reconhecer a importância de mulheres que lutaram por direitos e por mudanças na sociedade brasileira, foi criado o prêmio Rosemarie Muraro. A primeira edição foi realizada hoje. O prêmio será realizado todos os anos e vai divulgar ações em diversas áreas, como a área científica, tecnológica e também cultural. Desde 1945, Clara Scharf luta pela igualdade de direitos de mulheres e homens e para combater a violência de gênero. Em 2003, ela idealizou a Associação Mulheres pela Paz. Hoje, aos 89 anos, teve a história de luta da vida dela reconhecida na primeira edição do prêmio Rosemarie Muraro, Mulheres Feministas Históricas. A sociedade é muito preconceituosa, tem milhares de mulheres em tudo que é canto, tem mulheres trabalhando fora, mulheres trabalhando em casa, a mulher enfrenta o problema doméstico, tem o problema dos filhos. Se você não consegue ajudar essa mulher a dar mais um passo para ela ter os direitos que ela merece e também contribuir para ela influir sobre outras mulheres, eu não estou satisfeita. Clara é a mais velha das seis premiadas em Brasília. Cada uma delas recebeu a menção honrosa e 50 mil reais como forma de valorizar os trabalhos desenvolvidos em diferentes áreas para estimular a cidadania feminina e demonstrar a importância das mulheres na sociedade. Um avanço muito grande, muito progressista, com a vitória da luta das mulheres e de todos os brasileiros que têm como preocupação, é preocupação maior a cidadania e a cidadania plena. Instituído em 2014, o prêmio Rosemarie Muraro reconhece e homenageia mulheres com mais de 75 anos de idade e que por pelo menos cinco décadas atuaram para ampliar os direitos humanos das mulheres e também promover mudanças na sociedade brasileira. A ideia é que o prêmio inspire novas gerações a persistirem no enfrentamento de desafios que emperram a emancipação feminina. Tem muitos desafios. Na área da saúde tem de diminuirmos cada vez mais a morte materna, sem dúvida nenhuma, de enfrentarmos melhorando a qualidade dos serviços de interrupção de gravidez nos casos legais que é estupro, risco de vida e anencefalo. O nome do prêmio é uma homenagem à intelectual e feminista Rosemarie Muraro, falecida em junho deste ano, aos 83 anos. Para conhecer o perfil e a história das seis homenageadas, basta acessar o site que aparece aí na tela. Pesquisadores e estudantes de mestrado, doutorado, graduação e ensino médio têm até a próxima sexta-feira para se inscreverem no Prêmio Jovem Cientista. O tema dessa edição é a segurança alimentar e nutricional. Este ano, o Brasil saiu pela primeira vez do mapa da fome da Organização das Nações Unidas, a ONU. A premiação vai distribuir mais de R$ 800 mil em bolsas de estudos e laptops para todas as categorias participantes. A iniciativa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, busca revelar talentos e impulsionar a pesquisa no país. As inscrições podem ser feitas pela internet. Um projeto que oferece capacitação para jovens vítimas de violência sexual vai virar política pública. O acordo foi assinado hoje entre o Senai e a Secretaria de Direitos Humanos. Um programa que oferece oportunidade de formação profissional, acompanhamento médico e psicológico, além de bolsa para manutenção de necessidades básicas de jovens que foram vítimas de abuso ou exploração sexual. É o Vira Vida. Criado pelo Conselho Nacional do Serviço Social da Indústria, o SESI, o programa vai servir como base para a criação de políticas públicas desenvolvidas pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. É dar a estas crianças, a estes adolescentes, a oportunidade de se profissionalizarem, de poderem acessar o mercado de trabalho e desta forma virarem a sua vida, uma vida onde sofreram um abuso, numa vida de plena realização. Além da parceria com o SESI, foram assinados outros termos de cooperação. Entre eles, um acordo com o Escritório das Nações Unidas para a fiscalização das obras do Sistema Nacional de Atendimento Sócio-Educativo e dos Conselhos Tutelares. Também foi assinado um protocolo nacional com várias instituições para garantir os direitos da criança e do adolescente no contexto de grandes obras e empreendimentos. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.